Vamos embora senhores. Xucruça Vamos embora, vamos embora. É agora. Vou tentar quebrar a dúvida. Beleza, eu faço HE. Ah, eu faço pra você. Eu vou remocar a terra e vou cobrar. Eu vou remocar a terra e vou cobrar. Coloque em cima. Coloque em cima. Coloque em cima. Vou descer também. Vamos pra B aqui? Planta. Vocês desceram, planta. Aham. Vamos pra direita. Pode, pode, pode. Agora pode. Nossa senhora passou uma carreta. Rampa, rampa, rampa. Um secret comigo. Calma, calma. O FPS a gente vai ajeitar. A gente vai ajeitar. Adei. Para infusar. Não tá. Você consegue ver daí, você consegue ver daí. Tá encostado na esquerda, no fundo. Ai. Tchau. Vamos lá. Vamos. O que é isso? A montanha aqui. Vamos aqui. Ah, tá, tem coisa errada aí que a gente já vai arrumar. Nossa, tá travando tudo velho. O Guedes. Atrás do azul, atrás do azul. Peguei dentro da casa. Atrás do bombi. Atrás do bombi. Dois bombi e esse rádio. Caramba. Eu rodei tu. Dois atrás do bombi. Aqui que o Daniel baita aí palhaçada. Aham, falando isso, Puccella. Mano, o Daniel é o cara mais baiter que eu conheço velho. E olha que eu conheço o Boltz, hein. Tu queria que eu fizesse o que? Diz aí. O cara tava rápido nas costas, eu fui matar e ele voltou. O cara tava atrás do bombi, eu fuzilei ele e ele correu. Simp opendo. O arma. fullturba. Uou! Vou precisar de um pause sim, é o ultimo Vai travar de novo né Trava não CS Vai precisar de pause? Vou, vou, vou Vai velho Tá faltando alguém, dá pausa aí Oi Contra-terrorista com Acho que foi hein Hum, só que sem FPS Oi Textura 8x Agora velho, agora o pulo Sim, isso aqui não é a saideira, eu to maluco Oi, você ta maluco Não, eu não Ta maluco cara Não, não é a saideira não Não? Não Não Certeza E a FSMax já ta zero velho Pô, esse tudo ta fácil né Eu to indo lá Não consigo descer igual o Limin Eu toco o HE Eu toco o HE e dou o suporte O Limin acho que é o maior descedor de tubulação da história Já desci Já to plantando, plantei pros dois lados Vou descer e vou lá também Desceu o duto Ai rampa Rampa, mais rampa Vai ter 2 rampa 2 rampa A C4 veio da dupla do BB, tanto faz Eu to rampa a costa Ta defusando Ta defusando Não posso defusando nada Aqui encaixei Aqui eu encaixei Ó, dropa o M4 Ai Vamos fazer o HE e terra aqui? Não tenho Vou montar aqui Eu acho que se quitar e voltar depois ele ajeita Eu acho que se quitar e voltar depois ele ajeita Tem 2 Que rote Ele já queira 2 2 3 3 2 O lobby abalou. Calma, vamos respirar, rapaziada. Vamos... Consigo descer duto aqui. Beleza. Vamos mover. Vamos, rápida. Ó, depois que o Liminha descer duto, desce mais um com ele e a gente vai ver. Vou descer, vou descer. Fio na sala. O Liminha está na sala. O Liminha está na sala. Nossa, mano. Vamos indo bem, vamos indo bem na calma. Agora deixa o Liminha trabalhar. Flechê e rampa. Cara, tem um aqui. Ó, desceu um. Desceu um. Caralho, que cilado. Não, rede de kit nada, velho. Está duro, velho. Está duro. O clima ficou tenso. O negócio ficou estranho. Pausa, pausa, pausa. Tive que restartar o CS, velho. Está tudo bugado aqui, velho. Bom, passar nesse fora correr aí. O secret. O FPS voltou. Aí, voltou, voltou. Valeu, voltamos. Meu PC está com 100 FPS. Arrubou? Arrubou, arrumou. Tinha que quitar. Vamos passar nesse fora aí. Só esse aqui, né? Mas agora... Ah, agora está 200. Não, mudar com o Figa é sacanagem. Mas é duro, velho. Eu queria mudar antes, mas o CS é um jogo que tudo é complicado, cara. Tudo é complicado. Esmoca a primeira tabelada, velho. Não, está com 250. Eu vou esmocar a última do secret. Vai ter um buraco. Está com 400. Você arrumou, sim, velho. 250 para jogar. O foda está a 100 e pouco ali. Ele não está de alto. Ou então, lhe minha, para ter uma esmoca. Ele também vai fazer na mão, né? Não, não, não. Não precisa. Essa é a estratégia. Essa é para trocar tiro. Negócio. Vou esmocar três para vocês, né? Aí, ó. Resolveu, né? Não, não, não. Fora a linha. Porra, nem tiraram do duro. Matei o duro. Matei o duro. Vai ter um cara que... Desceu duro. Tá. Ó, eu posso quebrar a janela e flechar para vocês. Ó, flechei rampa. Está lá, está lá. Plantar. Planta atrás do foguete aí, tá? Ó, 4x3, um valorizando. Tem dois, tem um preso. Tem dois, tem dois. Tem cada lado, vira. Outro do lado esquerdo. Matei, matei. Beleza. É isso, time. Tiros de aviso, velho. Tiros de aviso, velho. Sem pacifismo aqui, velho. Se vier, vai tomar. O aviso foi dado. Estou dando tiros de aviso aqui. Está no... Em cima do... Do... Secret esperando. Vamos para cima? Eu estou. Aí. Beleza. E agora eu jogo sem arma. E agora eu jogo sem arma. Puta que pariu. Agora, ó, se liga. Tropei uma aqui. É... Daniel, smoke a primeira do fora e rusha passando lá do mesmo jeito e vocês três vão ficar prontos para estourar casa, tá? Tá. Eu vou bangar para vocês. Mas passa, tipo, falando que você está lá. Nossa, a Let... A Let abalou, velho. O Daniel der contato, eu bango para vocês. Eu entro primeiro aqui, amor. Me trevo. Passando. Pera, pera. Calma, calma. Eles desmocaram casinha. Tá, tá. Desci sem parar, tá? Tá, tá. Causa aí embaixo. Causa aí embaixo. Vamos na dupla, já lá embaixo. Só pedi a bang, guys. Caramba, tá deslocado. Não, pera, se você morre. Vai acabar em seis. Nossa, eles sabem. Eles sabem de água. Eles sabem de água. Eles sabem de água, então. Eles sabem de água. Só sei lá. Só o beta que morre. Vamos tentar hitar essa beta aqui. Bora, bora. Eu tenho flash smoke, hein. Smokei o vidro. Ah, eu smoke o... O vidro tá quebrado, tá indo dentro do bombe. Em cima do bombe. Em cima do bombe. Em cima do bombe. Em cima do bombe. Ficando. Morreu. Beleza. Ó, breaking bad, eu tinha smokado. Só plantar. Eu tô cover. Alguém dupla. Dupla vai ser minha. Duplo tem. Tá. Eu tô atrás do bombe agora. Ó, tá da dupla. A dupla inteira é minha. Amor, você não quer subir aqui? Pela caixinha? Fica na caixa aí embaixo. Isso, isso, isso. Sobe, sobe. Tem smoke, viu, Letty. Cuidado rampa, amor. Cuidado rampa. Fica arma na mão, arma na mão. Rampa na direita. Ai, desceu, abriu porta. Mais um aí, outro no plant. É isso, vambora, 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 vambora. Vambora. É isso, vambora, vambora, vambora. Drama, é drama. Hoje é nosso dia. Hoje é nosso dia. Eu posso jogar duas aqui pra rata. Eu vou dar uma dominada essa rampa. Passei duro, tá? Voltei, tá bom aí. Peguei rampa. Nada B, ó, tô dentro do B causando. Tá, rampa. Caiu duro atrás, eu acho. Peguei outro rampa. Caiu duro atrás, eu acho. Dá pra ir pro Cat aqui. Eu explico o A aqui pela porta, vocês ir Cat. É, é melhor fazer isso. Vou subir com você, Lima. Terra 1. E outro cara. Ok, terra, terra não fura. E o outro deve ser duro. Ó, du, du, du. O meu duro. Atei. Correu. Vambora, velho. Vambora. Pô, tava atirando muito mole, né, velho? Tava atirando muito mole, velho. Se liga, faz o seguinte. Faz a ganhar terra, eu vou... Eu vou cair no rápido lá, e vocês viram lá, a gente vai trair. NB é segundo, domingo e segundo. Faz bastante barulho aí. Vai quebrar a porta ali, mas... Hum. Flashbang out. Pode entrar, pode entrar. Eu flechei aí, Tielo, cuidado. Mais um bomb, mais um bomb. Bomb catch, bomb catch. Boa catch, catch, catch. Boa catch, catch, catch. Boa catch. Também. Vou ir pro terra. Tomei. Vou entrar casinha. Peguei, olha aí, ó. É isso que eu tô falando, rapaziada. É isso que eu tô falando, velho. Esse cara agora foi cortado. É isso que eu tô falando, rapaziada. Duro, 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 não é? É isso, velho. É isso aí, ó. Agora tá pegando muito, velho. Né? É isso, cara. Ó, eu vou quebrar a porta aqui. Na real, Daniel, quebra a porta e fica vocês na porta. Eles mocam a terra. Eu vou botar mais em cima da casa pra vocês e vocês vão entrando de boa. Tá, eu quebro e eu esmoco. É, e vai entrando de boa ali. E vai em casa pra não tomar rush nas costas. Eu vou derrubar. Vocês conseguem entrar quando der? Conseguem. Ó, botar mais em cima da casa. Fechei do outro falso. Eu vou agarrar. 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 Casa. Com o meu biolo. Puta que pariu, ó. É isso que eu tô falando, velho. É, ó. Aí é o cover aí do Terra. Terra, Terra. Terra. Ah, agora, né? Agora, velho. Porra, tá aí. É isso que eu tô falando, velho. O time voltou. O time voltou. Vambora. Vambora. Tá. Na direita da BL, tá ligado? O resto, fica pronto pra passar fora aí. Eu vou com o Gal aqui. Eu vou smocar primeiro pra vocês. Vocês vão passar na mira fora. Smock. Throwing smocks. Grenade. I'm throwing a grenade. No shield, no shield, no shield. Espera aí. Deixa eu contar depois. Aí, pegou rampa. Você tá amarrotado, Spar. Passei. Passei na minha decisão de logo. Vocês podem descer aí, que acho que não vai ter ninguém. O Molotov e o Duto pra vocês conseguirem descer. Tá. Só vai ter um Alvanger. Dois times. Daí. Mati a três já. Minha mira tava assim, velho. Eu acredito. Eu acredito. Valeu, valeu. Aqui acabou as ideias. Tá passando agora. Claro, Duto, Duto. Vamos. O nosso forte aqui é o Liminha. Duto. Bota a malote nas costas dele. C4 pro Liminha. Já chega. Ai, não deu tempo. Ai, não deu tempo. Vai ter que ir junto. Vai ter que ir junto. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Vamos plantar. A esquerda da rampa, um. Vou plantar. Tá. Tem dois rampas, cuidado. Só marcar, só marcar. Um rampa. É o nosso direito, Daniel. Não comeu esquerda. eu tô eu que tô descendo tá dois sampa dois sampa cuidado essa luta é seu não é breaking bad dele cair que nem uma batata mas tem um aqui envolve bom mais um Daniel 5 de vida 5 de vida tá bom foi um pecado ele foi um pecado já comprei beleza velho voltamos esse jogo aqui tava tava seis a um cara eu tô no fora aqui vou quebrar a porta eu matei tá eu matei um lá viu eu acho ele tá aí nessa caixa laranja ali ó tem mais um base ct tô entrando B tô entrando B consegue vim meu Deus que loucura so ele caiu do que é caiu dai o outro tem chance de falar no secret é do bom agora Valeu, 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 tá bom. Tava com 12 de vida. NT, né? Quem for B, pega Smoke. Tá com liminha. Relaxa, relaxa. Pôr Smoke na base. Não, relaxa, não tem como voltar e pegar. Tão quebrou porta. B, B, B. Pula, pula, pula que eu vou dar. Pula que eu vou dar. Embaixo do Cat. Subiu pro Cat, subiu pro Cat. Comeu, comeu, comeu Cat. Comeu, comeu Cat. Bombe Cat, bombe Cat. Plantando. Pula que eu vou dar. Pula que eu vou dar. Cat, Cat, Cat. Ai, tem cima do Cat ainda. Achei que tá no reload, velho. Achei que tá no reload. Vambora. 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 A gente tá pistola, velho. A gente tá pistola, velho. Cara, eu tô confiante. Eu tô grande. Eu vou meter a bala aqui. É isso, ó. Era a force, hein? Era a force. Era. Nuclear. Peguei. Hum, não peguei. Quase. Peguei aqui, Gal. Pode ser luto. Acho que não desceu, não. Eu desço, eu desço. Tá. Abriu o quarto ali embaixo, abriu o quarto ali embaixo. Não, não, não. Eu morrei, eu morrei. Mais um aqui, B. É você, Gal. Tá aqui, pro lado. Cheguei. Rádio. Dez de vida. O terrorista ganhou. Eles forçaram de novo, né? Como é que dá isso? É. Tá, uma metessante louco. Tá. Tá ficando perigoso. Deixei fazer que eu liguei. Ah, bela smoke. Tamo indo, velho. Tamo indo. Falei, ó. Chegamos, chegamos. Tamo jogando, velho. Isso que a gente teve um começo de jogo conturbadíssimo, não foi? Com os negócios de resolução e vai, vai. Conturbadíssimo, velho. Ó, tem fora, tem fora. Vai passar, vai passar a Secret, vai passar a Secret. Ah, eu pego o Secret, já tirei. Nada em L. Eu não chego na... Ai, um na entrada do miolo, só um. Ai, mais um, mais um fora. Miolo ainda. Dois, dois fora, dois fora. Acho que ele é H.S. Já mais, já mais fora. Mas ele tava na base TR, viu, Gal? Acho que ele não passou, não. Caralho, viu? Ah, é da Letty inteira. Ah, miolo. Tô rolando, velho. Sou um leão. Ué. Que isso? Me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade aí, Tchelo. Ah, é isso, é isso, né? Que vocês falaram. Sem parcelar, tá ligado, velho? Sem parcelar, não é isso? É a vista, a vista. Vambora. É isso, velho. Vocês pediram, vocês clamaram por isso, essa noite, né, velho? Tem fora. Tem fora querendo passar aqui. Cuidado do terra, tá? Tem uma pequena chance. Quer bug fora, Tchelo? Não, não, não. Tô certo. Tô na sala. Vermelha, né? É, provavelmente. Ó, tem ar. Morreu montanha. Tá. Mancei rádio, tá? Tchelo, internet. Um, um só indo do rampo. Dois, dois com a C. Morreu, o que tá zoado. O outro passou, Limas. Tô com você, Liminha. É. Boa. Mocam terra, Liminha? Teve, eu tenho dois foge. É, parcelamos. Fomos parcelar, né, velho? C4 de vocês dentro. Tá, Bastei. Tá, Bastei. Esse era o menos 90. É dele. Boa, isso. É isso. Olha lá. Esse lobby aqui criou casca, hein? Tô sentindo que o próximo dá pra encarar um desafio legal, hein? Eu acho que dá. O próximo acho que eu tô fora, hein, rapaz? Não, que isso, Tiel. Agora que eu ajeitei a sense aqui... Porra, mano. Tô cansadão. Grenada. E tem? B. Vou descer. Alimentar pode ter fora, viu? Relaxa, relaxa. Só tem. Eu não desci, não. Ok, voltei. Um B. Desci B, desci B. Tô aqui embaixo da B. Rampou, rampou. Entrou casa com C4. Entrou a planta no ar. Entrou a planta no ar. Plantando pro C4, plantando pro C4. Plantando pro C4. Ele molou, C4, que estranho. Loucura Lúcula Olha lá Não gostaram da quebradinha fina Essa é a maior parte que tem Eu dropo se precisar Que beleza Aí aulas Em troca Eu falei que hoje ia ter aula Nessa live Não falei Eu falei Fala aí. Acho que tá até no título, né? Acho que tá até no título. Tem fora correndo. Atrás do vermelho, João. Montanha também. Perto do terra e em cima do terra. Correu. Tem mais fora. Mais um, mais um. Coimbra um, mais um. Cuidado nas suas costas, Gal. Flashbang. Secret, secret. Abriu a porta lá embaixo. Calma, como é que eu marutei eles, eu acho. Plantando aqui. Tem rampa, Daniel. Bomba foi plantada. 3x1. Desceu duro. Suave. Direita. Suave. Boa, Gal. Boa, Gal. Indagal. Boa,ガal. Boa, Let. Qu Karl. Terecia esse último, né? Terecia, véi.. Eu drogo. Alguém quer? Valeu. Vamos lá! Vamos lá! Incendiary out! Molotov! Fire in the hole! Throwing fire! Throwing incendiary! Pode entrar meu! Fire in the hole! Caralho! Essa esquina aqui desse jogo aqui é estranho, né? Estou dando para debaixo do cat. Não tinha nada fora. Batei um porta. Peguei um B. Coloquei um B. Cuidado terra! Tec, tec! É, ultimo! Viola o tec! Miadasso, miadasso! Clashbag! Terroristas ganham! Lindo, hein, galera? É isso, velho! É isso! Esse aqui nem valeu! E tem gente que querem achar que era a última. Vocês me quebrem, não me sei! Estou há 12 dias virado! Não, tem que treinar aí, depois daquela entregada na Dust2, no jogo mais importante da noite, velho! Se não tivesse entregado, tinha sido liberado, né, Gal? Exatamente, velho! E? Tô bem, tô bem, tô bem! Tô falando, tô falando! Deixei! Tem 4 balas, será que dá? Tá coxa, tá coxa! Não batei, Gal! Tá rádio! Tô falando, rapaziada! Tô falando, velho! Tô falando, velho! Tô falando! Olha as opções de vídeo aí pra nós, Tchela! Arrobada! Arrobada! Eu não quero aquela arrobada!